A Amanda, na hora, Neymar fez uma aparição após o escândalo aí envolvendo a nova traição dele e algo chamou atenção. É verdade, inclusive, Suene está aqui daqui a pouquinho, ela está entalada, gente, ela quer muito opinar sobre esse assunto, e tanto dele quanto da Luísa Sonza, ela estava louca no camarim. Mas enfim, Neymar Júnior surgiu em um treino sem aliança, gente. E aí muitos se especularam de um possível término com a Bruna Biancardi, no qual ele está noivo e está esperando aí uma filha com ela. E aí, claro que todo mundo ficou querendo saber se ele realmente teria terminado aí o relacionamento com ela. E foi justamente isso, né? O cara está se sentindo, assim, está muito confortável na situação, né? Para quem não sabe, ele foi flagrado em Barcelona, numa boate com algumas mulheres. E antes disso, a própria Bruna Biancardi já havia colocado algumas indiretas sobre lealdade nos seus stories e logo depois ela confirmou que já estava sabendo do ocorrido, né? Que o Neymar tinha sido flagrado, foi manchestes em todos os lugares. E aí logo depois ele surge sem aliança. O que vocês acham? Olha, eu acho que deu ruim, viu, esse relacionamento aí. Eu que já disse outras vezes aqui no programa que eu achava que dessa vez ia dar certo, que o Neymar ia virar um cara à família, né? Enfim, ia poder participar do nascimento e da criação da filha, coisa que ele não teve com a Carol, mãe do Davi Luca, porque os dois não viveram juntos. Então, eu pensei que dessa vez fosse ser diferente. Mas, pelo visto, não. Aconteceu uma vez, teve toda aquela encenação de desculpa e tudo, né? A pessoa caiu na do Neymar. Demorou três meses para acontecer a segunda vez. A Bruna, por sua vez, inclusive a Bruna, deixou de seguir o time que o Neymar está jogando agora no Instagram. Ela seguia esse time. Depois dessa confusão, ela deixou de seguir. Ela está aqui no Brasil, inclusive, né? E recentemente, ontem, mais precisamente, ontem à noite, ela curtiu uma postagem que dizia o seguinte. Imagine só você ser pai de menina e imaginar sua filha na adolescência namorando um rapaz que a trata como o Neymar trata a Bruna, né? Imagina só se o namorado da sua filha faz a mesma coisa que o Neymar faz com a Bruna se ele fizer isso com a sua filha. Então, a Bruna curtiu essa postagem, o que deu a entender aí que seria também mais uma indireta para o Neymar. E eu acho que é bem isso mesmo, né? Que tem que ser visto por essa visão. Ele, como pai de menina, acredito que ele não ia gostar de ver a filha dele se relacionando com uma pessoa tipo ele na adolescência. Um péssimo exemplo, né? Um péssimo exemplo, com certeza. E ainda sobre essa aparição do Neymar, a gente tem um vídeo no qual foi publicado por um fã clube do próprio Neymar Júnior chamado L7, tá? L7 Ney, no qual esse conteúdo foi publicado, onde uma criança, ela pediu para ele assinar ali, autografar o seu nome na camisa dele. Se a gente tiver o vídeozinho, a gente pode estar colocando, só para contextualizar um pouco a situação. E aí, claro, todo mundo prestou atenção nos dedinhos de Neymar Júnior e viu que não estava com aliança, né? Se a gente tiver o vídeozinho, a gente pode estar colocando. Mas se não, foi mais ou menos isso mesmo. A criança foi lá, pediu autógrafo e as pessoas logo perceberam que ele estava sem um objeto, sem aliança. No qual, eu acho que só simboliza mesmo uma relação, né? Eu acho que vai muito além disso. Ela continua. Vai muito além disso. Eu, pelo menos, eu penso dessa forma. Eu acho que vai muito mais do caráter do respeito. É o que deve ser priorizado numa relação, né? As pessoas falam assim, ai, tem que sair de aliança. Ai, não pode sair de aliança. Eu acho que vai muito além disso, né? Mas é sobre isso. E os rumores estão aí, de que eles realmente romperam a relação. Eu acho, assim, na minha humilde opinião, que essa história do movimento da Biancardi, ela se revolta com todo mundo. Se revolta comigo, se revolta com o Léo Dias, se revolta com o internauta, mas não se revolta com o Neymar. Ela não vai para a rede social para xingar o Neymar. Ela continua de aliança, porque ela fez uma aparição pública também ontem. Ele está sem. O pior de tudo é ele meter chifre nela duas vezes, pelo menos o que a gente conhece, né? Fora os desconhecidos. É o que virou notícia. É o que virou notícia. E depois de tudo isso, ele termina a relação. Ai, gente. É a humilhação ao quadrado. Enfim, é isso que eu queria dizer, né? Enfim. Bem.